Boa tarde! Você já está no clima hoje, né? Boa tarde! Boa tarde para você de casa. Boa tarde, Boa tarde! O que esse povo está fazendo? A gente tinha expectativa e assistia os filmes e parecia que quando a gente fosse lidar com os robôs, eles iam ser isso que você entrou, né? Aquela coisa assim, meio... Mas os robôs estão em todos os lugares. Robôs, por assim dizer, né? Inteligência artificial está em tudo. Na nossa palma da mão, no nosso streaming. Sabe quando você pesquisa um negócio assim, ele faz coisas semelhantes. Aquilo é uma inteligência artificial, dizer, não, se você gostou disso, você vai gostar disso aqui também. Está em todo lugar. Então, esse código aí, né? Que faz com esse algoritmo, né? Que tem inteligência e tal. Ele consegue saber um pouquinho sobre os seus gostos, como ela falou, né? Porque ele não é formado como um robô mesmo, mas ele está ali no seu celular, na sua TV, smart TV. Não, e tem um fulaninho agora, Cris? Esse é o fulaninho de hoje. Hoje a gente vai falar dele. É? É. Você sabe como é o nome dele? Olha, é um tal de um chat, que tem um G, que tem um PT. Rapaz, você pergunta tudo e ele sabe. Pergunta qualquer coisa e ele sabe. Eu uso muito, né? Tu usa? Quando teve a virada mesmo, lá em dezembro, para a virada desse ano também, eu estava fazendo aquela versão beta, né? E tal, aí depois ele foi mudando, agora ele ainda não mudou para a versão mais poderosa, né? Tem aqueles dados até 2021, mas eu fiz um projeto. Não, mas assim... Fiz um projeto com ele, de 80 roteiros. 80 roteiros. Mas você não tem medo não dele roubar teu emprego, então? Olha, eu estou aprendendo a... Postei, sai correndo, hein? Eu estou aprendendo a parametrizar ele, sabe por quê? Porque esse bichinho, ele não tem a... não sabe das entrelinhas. É isso que a gente quer saber hoje, gente. Qual é a limitação da inteligência artificial? Se é que ela existe, quem vai estar aqui com a gente hoje vai conversar bastante sobre isso. E se existe, será que eu vou perder meu emprego? Olha, alguns empregos realmente... A gente já viu isso acontecer antes, né? As revoluções industriais aí para trás, alguns empregos não sobreviveram, outros se reinventaram. E a educação? Tem espaço para mim ainda, enquanto ser humano? Criou um projeto para educação, falei, né? Porque o Elon Musk colocou lá no Twitter e falou assim, o tema de casa não existe mais. Você vai dar tema de casa para que jeito, né? As escolas estão se redesenhando e tal. Mas eu vou perguntar para você, professor, o mundo acabou quando chegou a tabuada? Então. O mundo acabou quando chegou o Google? Então a gente vai ter que se redesenhar como? Aí que a gente vai saber no programa de hoje. Um novo jeito de tecnologia também pode criar um novo jeito de seres humanos? Verdade. Vamos ver o que vem por aí. Mas quem já está por dentro de chat GPT de tudo, sabe usar, tira de letra, é o Luquinhas no hashtag, porque ele é jovem. É jovem. E aí, jovem, como é que está, meu jovem? Jovem, jovem. Todos aqui somos jovens, mas olha, já aprendi a usar assim. Aliás, sempre descobrindo, né? Sempre descobrindo. Gosto bastante, utilizo sim. E olha só, tenho outras informações além dessa do chat GPT. Eu vou falar também sobre o Renegocia, que é o novo multirão, para ali ajudar você a pagar algumas dívidas. Vou falar um pouquinho sobre isso, então fica ligado nisso. Vou falar também sobre o terceiro loja do Imposto de Renda, para você saber se você faz parte dele, quando vai receber, se não, quando que vai chegar o seu. E também um pedido de casamento um pouco inusitado, que aconteceu dentro de uma ambulância do SAMU. Exatamente, um pedido de casamento lá dentro. Vou falar sobre isso aqui também. Tudo isso e muito mais no hashtag de hoje. Ah, e está aí, né? Isso é uma romântica incorrigível. Ele falou do pedido, eu já estava... Mas isso aí, de repente, é para garantir, né? Vai que ela passe mal, né? Com a surpresa, já está ali para a sessão colheita. Ah, não, não tem como dizer, não. Já está assim, ó. E aí, aceita? É, aceita. Está aqui, ó. A máquina, tem o pessoal aqui, tudo, TI. Aqui tem a questão do oxigênio, vai faltar ar, está tudo aqui. Não tem como você dizer não. Hoje, se você desmaiar, a gente vai você reviver de novo. Ah, não, não tem jeito. Não tem como falar não, não. Oxi. Opa, gente, acho que tem... A gente foi invadido, gente. O Entra e Família está sendo invadido. Eita, é ele. Olha, é ele. É ele, Cris. É ele. Ele vai estar aqui também. Olha só. Até o Carlinhos, meu Deus. O Carlinhos não escapou. Gente, nem o Carlinhos escapou. Sai daí, não, hein? Você conhece esse bichinho aqui? Ai, 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 ai. Então, vamos fazer o seguinte. Ele veio. Sai daí, não, hein? Vamos para um breve intervalo. De volta com o Entra e Família. E fomos invadidos aqui no bloco anterior. Eu fiquei meio preocupada, Cris. Não, esse... Que negócio... Rapaz, parecia aquele negócio do Matrix, né? Aquela letrinha lá. Isso, meu Deus. Um monte de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Daqui a pouco, vamos falar com o Neil aqui, né? Mas a questão toda é o seguinte. ChatGPT. Que bichinho é esse, né? Que bichinho. Acho que todo mundo já está meio que ligado nessa tecnologia da Open Eye. Mas se você não sabe, hoje é o dia de tirar as dúvidas. Hoje é o dia de tirar dúvida. E hoje é o dia de tirar dúvida também, porque esse programa... Gente, esse programa tem de tudo. Tem notícias. Você vai ficar por dentro do que é esse negócio de chatGPT. E você também vai ter aqui na sua sala um advogado para tirar suas dúvidas sobre licenças. A gente vai falar hoje de licença premium, licença porque, sei lá, infelizmente você perdeu alguém. Licença maternidade. Se você tem dúvidas sobre os seus direitos relacionados a licenças no trabalho, já pode mandar sua pergunta a partir de agora. Valendo. Ó, legal, hein? DDD 12983150249. Licenças. Olha, o homem pode tirar a licença? Ah, quanto tempo? Ah, quem paga a empresa? Quem paga o NSS? 12983150249. Pode ser demitido depois da licença? Será que pode? Esperou voltar ali, quanto tempo tem que esperar para ser demitido? Um monte de perguntas, hein? Então... E olha só, quem não tira a licença está aqui sempre para te ajudar esse bichinho que está aí do lado, né, Aninha? Com certeza, o bichinho que está aqui do lado. Quem será que é o bichinho que está aqui do lado? QR Coach. Eu estou aqui em pergunta, será que ele está falando do Lucas já? Não, é aqui, ó. É o outro bichinho. É o outro bichinho. Esse bichinho que é o QR Coach aqui, ó. Você aponta a câmera do teu celular e aí vai te levar justamente pelo WhatsApp, que é o 12983150249. E um outro bichinho que não tira a licença, quem é, Aninha? Não, esse não tira. Ele tirou um a semana passada, meia contra gosto de minha parte, mas ele está por aqui hoje para poder trazer as notícias para você no quadro hashtag LucasNascimento. Quer dizer que eu tomei um susto, falou, está aqui do lado. Eu falei, mas já é minha vez já, caramba, já sou eu. Mas agora sim, hashtag chegando sou eu sim para vocês. Aqui se liga, pessoal, tem algumas notícias, algumas começaram a valer a partir de hoje. No caso, ó, é o Renegocia, que é o mutirão nacional para negociação de dívidas de consumidores que estão enfrentando dificuldades financeiras. Se liga então, hein? Esse mutirão vai até o dia 11 de agosto com atendimento presencial nos órgãos de defesa do consumidor de todo o país, como o PROCONS, Ministério Público, a Defensoria Pública e também algumas associações. Agora, uma outra alternativa é a consulta online pelo portal consumidores.gov.br. Temos até algumas informações aqui na nossa primeira tela para poder passar para você como é que vai funcionar. Então, o mutirão renegocia qualquer consumidor com dívidas. Pode estar participando sem limites de valor ou de renda, o que diferencia até do Desenrola Brasil. Até cheguei a falar na semana passada sobre isso, sobre esse mutirão, que você também podia participar, você podia chegar, entrar em contato, tentar negociar suas dívidas, mas tinha ali algumas limitações. Esse não, sem limites de valores de renda. Até o dia 11 de agosto você consegue fazer essa renegociação. E como é que funciona? São PROCONS, Ministério Público, Defensoria Pública e também outras associações. E para você entrar em contato, também você pode ser online pelo consumidores.gov.br. Ô, Lucas... O que acaba... Pode falar. Espera aí, só me explica o negócio então. Cartão de loja, cartão de crédito, conta de luz ou essas coisas atrasadas, internet, celular, tudo está valendo? Tudo está valendo, tudo está valendo. Uau! Na semana passada eu falei sobre aquele outro mutirão, mas esse daqui, você tem dívida com a sua conta de luz, a internet, a água, essa é a chance de você renegociar ali, realmente, para ficar super mais tranquilo, zerar, quem sabe, a sua dívida, mas sempre vale aquela certa atenção. Cuidado para não sair de uma dívida e entrar em outra, para prestar um pouquinho de atenção quanto a isso. Mas esse acaba diferenciando realmente. Você vai... Ah, eu tenho uma dívida no meu cartão de crédito, também vai ser possível também, porque também funciona para os bancos. Mas essa é mais legal ainda, porque também está ligado a outras instituições. Está ali com conta de luz, conta de água, também vai valer. Então, você pode entrar em contato, você pode procurar, então, olha aí, Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e Associações. E lembrando que até o dia 11 de agosto, Lucas, não vou conseguir ir presencialmente. Como é que eu faço? Só para relembrar, então, acessar consumidores.gov.br e ali tentar realmente sanar sua dívida e ficar em uma situação bem mais legal. Está certo? Essa foi só a primeira notícia de hoje, mas também chegando, falando um pouquinho sobre esse valor. Também começou hoje na Receita Federal. Ela abriu a consulta do terceiro lote de restrição do imposto de renda. Os pagamentos serão feitos a partir do dia 31 de julho. E o que acontece? O crédito vai contemplar cerca de 5 milhões de pessoas e somando os valores, cerca de 7 milhões e meio de reais. E o que acontece? Eu não sei se você é daqueles que sempre no comecinho ali, quando já libera, já consegue fazer a sua declaração. É lógico que você consegue receber antes. Eu vou aqui até assumir que demorou um pouquinho. Não sei vocês dois, se sempre quando sai já consegue fazer na hora. Foi até mais fácil esse ano, né? Foi bem mais tranquilo para fazer. Eu achei bom demais. O pessoal estava comentando, até o nosso convidado de hoje falou de algumas informações ali, que estava muito mais fácil. Então, eu acho que a tecnologia também vem para isso, para deixar acessível, democrática. E aí saber um pouco mais sobre o usuário, né, Aninha? Não, e aí é menos chance de erro, né? Porque já está tudo ali, todos os seus rendimentos, todas as coisinhas já estavam lá. E olha, eu sou do tipo assim, eu não gosto de dinheiro dando sopa. Se a restituição vai cair, se a Receita Federal quer me pagar, eu vou estar em condições o mais rápido possível de receber. Então, eu declarei o meu muito rápido. Olha lá, eu também declarei bem cedinho, só não sei se eu recebi ainda, mas vai dar tudo certo. Tu não sabe se tu recebeu, Cris? Minha gente, como é que pode? Como é que cai dinheiro na conta e a pessoa não sabe que caiu? Pois é, porque talvez se tire tão rápido. Então, para lá. Já virou sorvete para o Davi, já. Tá de boa? Mas faz o seguinte, Cris, caso você ainda não saiba se caiu ou não, quando vai receber, você também de casa está na dúvida, quer saber? É o seguinte, você que declarou, você pode acessar a página da Receita Federal e lá clicar na opção Imposto de Renda, depois clicar na Consulta à Restituição. E lá você vai saber se o seu valor já caiu ou se vai cair. São cinco lotes, eu vou até aqui falar. O primeiro lote foi no dia 31 de maio, o segundo acabou caindo no dia 30 de junho, o terceiro agora ele vai caindo no dia 31 de julho, o quarto dia 31 de agosto e o quinto lote 29 de setembro. Então, você vai saber em qual desses grupos você vai se encaixar e você vai receber. E quem está na malha fina, tururu, tururu, música de suspense. Aí, né, chorar. Mas é isso, fica ligadinho, então, para saber em qual lote você está, e caso recebeu, espero que esteja usando bem o dinheiro, ou guardando aí para uma outra emergência, quem sabe. Galera, seguinte, agora tem uma outra notícia aqui, eu queria compartilhar com você, super legal, algo super inusitado, mas era legal, um pedido de casamento diferente do que eu vi, e não sei se você viu o que aconteceu no último sábado em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um baiano Elias Nunes de Souza, de 53 anos, ele sofreu um acidente quando ele estava indo lá para a casa da namorada. Sofreu um acidente, o carro capotou, e ele foi atendido pelo SAMU, foi levado para a ambulância, foi feito os primeiros socorros ali, e ele conseguiu ligar para a namorada. A namorada se dirigiu até o lugar, até a ambulância. A gente tem foto aqui do carro, ó. Ele capotou, realmente um susto, mas já ligando para lá, estava indo visitar a namorada, ligando, olha, sofri um acidente aqui, fui resgatado, está tudo bem. Ela pegou rapidamente, foi até o lugar, conseguiu encontrar com ele, conversar, viu que ele estava recebendo os primeiros atendimentos ali, só que o de frente foi o seguinte, ele fez um pedido de casamento ali dentro mesmo. A gente tem a foto aqui, ó, ela já com o anel na mão, ele também por aqui, a caixinha aqui na mão, ele estava super preparado para isso. O que acontece? Ele estava indo para a cidade para visitá-la e também já fazia o pedido de casamento, estava tudo certo. Só que ele não contava, claro, com o acidente na curva ali, o carro capotou, felizmente, deu tudo certo. Ele foi depois levado para o hospital, foi feito alguns exames por ali, e tudo tranquilo. Ele está super bem, claro, mais feliz agora, ainda mais que foi até uma prova até de realmente ser a pessoa ideal ali, que ela correu para lá, para saber como é que ele estava, para ficar com ele nesse momento, um tanto quanto difícil. Agora, para mim foi super diferente, eu já tive de tudo, mas dentro da ambulância... Ela aceitou? Ela aceitou. Ah, bora, tudo certo. Imagina, não vai dizer não para um homem desse, à beira da morte lá, recebendo soro na veia. Como eu não sabia da notícia, eu pensei que talvez ela trabalhasse na ambulância, eu pensei que era ele que tinha feito, aquela coisa toda, jamais pensei. Ah, não, pois a minha cabeça já foi direto no acidente? Não, eu já pensava que era alguém que trabalhava na ambulância, por isso... Eu acho que a minha cabeça é de fãsiqueira, a Dora Meira, sabe? Já achava... Já imaginou o acidente, já, e aquele romance, aquela trilha, recebendo sangue, transfusão assim, pensando, nossa, como te amo, eu já estava aí, já. Olha, eu trabalho com roteiro, mas eu te... Eu te... Estou te dando uma dica. Me contrata, me contrata. Você tem futuro, tem futuro nessa linha aí. A imaginação foi lá. O bom, o bom é que os padrinhos já estão garantidos, né? O pessoal do SAMU, do atendimento ali, acho que no mínimo vai ser convidado para ser padrinho, porque, presidente, é um momento tanto diferente. Ajudou realmente naquele momento do acidente, e agora realmente no piso do casamento, né? Bem diferente. Que bonitinho. Nossa, Lucas. E assim, realmente nesses momentos em que, bom, independentemente da gravidade do acidente, quando a gente se vê numa situação assim, a gente pensa na brevidade da vida, né? E celebrar esse renascimento com o amor. Então, aquele momento ali que ele renasce, ele pensa, né? Eu realmente quero pedir essa mulher em casamento. Que bonitinho demais. E até ele pode falar, olha, para valer a pena a vida, eu quero ficar com você e tal. Ah, é aí, ó. Vamos fazer um roteiro junto, Cris. É verdade. O que a gente tinha que fazer é entrar em contato com esse casal e colocar isso aqui na tela. Ah, eu acho também, hein? Olha, Lucas, vou deixar esse desacelo para você. Feito. Faz o seguinte, procura esse casal, vamos trazer aqui para eles contarem um pouco mais dessa história aqui no Carlinhos, que seja. algum de você aqui, para a gente saber um pouquinho mais, porque eu queria saber mais detalhes. Você de casa quer saber também? Então, beleza. Vai ser bem. Vou querer conversar um pouquinho com esse casal. Desafio feito para o Lucas aí. Vai rolar, Lucas? Com certeza. Pode chegar que eu vou entrar em contato e trazer ele para conversar um pouquinho com a gente, contar melhor um pouco dessa história super legal, um tanto quanto inusitada. Hashtag fica por aqui, sempre informações. Lembrando, as primeiras, tem renegocia, para você ficar ligadinho nas dívidas aí, quer renegociar, tem imposto de renda, sempre uma historinha super legal para poder trazer para você aqui no Hashtag, tá certo? Daqui a pouquinho, tem um convidado nosso, que é da casa também. Agora está conhecido pela primeira vez a nossa casa aqui nova. Já está aqui o Jobs, juntinho com a gente. Fernando Jobs, um prazer estar contigo, viu? Daqui a pouquinho está com a gente. Pelação, pessoal. Então, faz o seguinte, não sai daí não, fica com a gente. O Entre Família vai para um breve intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta. Esse foi o chat GBT que jogou para cá. Chat, 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 chat. Chat GBT, pronto. Deve pegar a sigla, né? A gente fala chat, o chatzinho aí, tem que falar toda a sigla. Mas foi ele que te jogou para cá. Obrigado, viu? Ô, chat, trabalha para a gente. Quando fala assim, é o melhor programa para ver a tarde. Entre Família. Entre Família. E se ele disser outra coisa, é porque ele ainda está aprendendo. Aí é fake news. É. Agora, quem vai nos ajudar nessa tarde e que ele já veio aqui na antiga casa muitas vezes, gravou com a gente já vários contextos especiais, ele já participou não sei quantas vezes online, presencial, só estava faltando vir na nova casa. É isso que eu ia falar. Ele é o nosso amigo de geladeira, aquele que já chega, já vai sentando, estou aqui, estou em casa. Mas esta casa nova, a gente ainda não tinha apresentado. E você, Fernando Jobs, depois você pode ter o prazer de fazer o tour pelo cenário. Sim, com certeza. Ele adora mostrar a casa para as pessoas. Ah, que beleza. Já está certo, já. Então, no final, tem que dar uma volta aqui. Estava ansioso para conhecer a casa nova. Tem que dar uma voltinha, conhecer aqui as quininhas, os cantinhos. Gente, o Fernando Jobs, que está aqui com a gente hoje, não tem esse apelido ator. O Jobs já trabalhou de tudo um pouco nessa vida, mas hoje ele é criador de conteúdo e gerente de canais no YouTube. Nas redes sociais, ele compartilha dicas de tecnologia e viagens que ajudam você a economizar. É tanto que ele já esteve aqui para falar de economia, já esteve aqui para falar de tecnologia, de economia e tecnologia. Fernando Jobs, bem-vindo. Obrigado. Satisfação. É um prazer estar aqui, gente, com vocês na nova casa. Obrigado mesmo aí pelo convite. Muito bem. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Dona Maria está em casa perguntando. Você falou dessa sigla, Cris, de chat, GPT, que ele fala. Onde é que está esse bicho? Como é que funciona? E calma, tenha paciência, porque a tecnologia é assim. Ela vem e já pum, toma conta. Só que a avalanche dessa sigla, dessa sigla aqui, desse algoritmo, eu acho que foi a maior de todas porque eu nunca vi algo se espalhar tanto como o chat. Que bichinho é esse? Como é que ele funciona? Para a pessoa de casa poder ter noção desse algoritmo aí. O que é um algoritmo? O que é essa questão toda do machine learning? Essa inteligência toda, né? É, isso chegou já no nosso dia a dia, né, Cris? Está aqui já, é um robô que está no nosso dia a dia, que você acessa, você faz pergunta, ele responde, facilita seu dia. Mas muita gente acha que só a inteligência artificial ficou presente no nosso dia a dia no chat GPT, né? Que ficou muito famoso. Mas ele já está em várias opções. Você acessa seu banco, o primeiro robôzinho que aparece ali, ele também tem uma inteligência por trás para atender. O Google, inclusive, anunciou semana passada a inteligência artificial dele em português. Então, além disso, no chat GPT, tem o BART, tem os bancos. É você interagindo com as máquinas. Tem a Alexa, tem a Siri. A Alexa também é uma inteligência artificial, a Siri. Então, está lá no dia a dia. Você pergunta, você interage com as máquinas e a gente achava que isso estava muito lá para o futuro, né? Falei assim, nossa, isso é lá para os anos 2050. Não, está hoje presente no nosso dia a dia. Tem ajudado muita gente, está sendo um facilitador para muita gente, está gerando emprego, inclusive, né? E está aí para... Acho que não volta mais, não. Ficou para... Chegou aí para ficar. Sempre para frente, minha gente. Quando se trata de tecnologia, a gente tentar resistir e voltar, isso vai gerar um pouco de sofrimento, né? O que a gente faz de melhor é se adaptar. Eu queria dividir aqui o nosso papo, Cris, em duas partes. Porque no próximo bloco, a gente vai ter a oportunidade de acalmar seu coração. Que a gente pense assim, a inteligência artificial vai roubar meu emprego. Os seres humanos vão ser dominados pelas máquinas. Calma lá. Calma que não é bem assim, né, Jobs? A gente no próximo bloco vai conversar com você sobre cinco coisas em que os seres humanos são melhores do que o chat de EPT, de acordo com ele mesmo. Ele mesmo respondeu a sua pergunta e a gente vai mostrar. Mas eu queria nessa primeira parte que a gente focasse nas vantagens. Quais são os benefícios da chegada de uma tecnologia como essa? O que ela vem para facilitar? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você aqui que até receita ele dá. Como é isso, Jobs? Pois é, receita, cantadas, ele dá várias. Falando em cantada, Deixa eu contar isso para vocês. Uma grande amiga minha, a arquiteta Isabela, que esteve aqui recente, no dia dos namorados, ela e o namorado fizeram homenagens, eles já estão juntos há muitos anos, e eles fizeram homenagens um para o outro de acordo com cada um com o que sabia fazer, né? Ele foi no chat de EPT e pediu para o chat de EPT um soneto misturando eletrostático, um negócio assim, o amor pela namorada e as estrelas. Menino, o chat não entregou o tal do soneto? E ela postou o soneto. Está vendo para que serve aí? Eu nunca daria resposta para ele. Eu estou praticando espanhol. Eu falei para ele assim, olha, cria uma situação em uma rede de comunicação que tem uma TV, uma rádio, uma web, e eu estou recebendo uma pessoa para fazer o tour, para apresentar. Em espanhol, e do lado, coloque a tradução. Ele te deu tudo. Bem-vindo, está certinho, falando para os setores. Claro, colocou setores que não tinham aqui, porque eu não parametrizei, né? Mas ele cria, você pode aprender inglês. Inclusive, fizeram aqui em São Paulo, ele passou no Enem, né? É, no Enem. Passou no Enem várias, tirou 600 e pouco. Ele é muito bom de humanas ainda, com alguns cálculos, essa nova versão vai ser melhor. Mas passou no Enem, o pessoal está usando ele para muitas coisas. Agora, eu queria perguntar até para o nosso especialista aqui, porque veio algumas notícias especiais, tipo aquele grande banco internacional, falando que, de imediato, o mundo inteiro já está usando, até o final do ano, vai usar muito sobre isso, né? Aí eu digo que, na minha época, falaram que o rádio ia acabar, que a fotografia ia acabar, e os fotógrafos, eles melhoraram muito, né? E se tem uma coisa que está em alta, são aquelas fotos lindas dos fotógrafos, e a tecnologia aumentou. Estão falando bastante agora sobre, inclusive, os advogados, por exemplo, a consulta. E esses dias eu conversei com um advogado, ele falou, não, meu trabalho vai melhorar e muito. Só eu vou ter que aprender a trabalhar agora o que eu vou cobrar dos meus assistentes, porque alguns trabalhos não vão ter mais nessa assistência. Vou ter que ter outro job de script, né? Como é que funciona essa questão de adaptar a tecnologia para aproveitar? Cris, eu acho que a gente está passando por um momento muito crucial, essa da tecnologia. Só que a gente já passou isso por várias vezes. Por exemplo, a primeira vez que você acessou o Google, que você colocou lá, WWW fez uma pesquisa e teve um resultado. Aquilo, pelo menos para mim, foi uma experiência incrível. Eu olhei e falei, nossa, olha o tempo que eu ganhei aqui na minha pesquisa. Estava tudo indexado ali naquele site. E para mim foi muito bom. A gente está passando novamente por essa revolução, né? Que é a revolução das máquinas ali, que estão chegando num momento de interagir com a gente, de trazer resultado. Eu acho isso muito importante. As pessoas também têm que estar abertas para essas novas tecnologias. Imagine antigamente, lembra quando tinha que ter a necessidade de uma pessoa com uma tocha ligar todas as luzes da rua e aí chegou a energia elétrica, acabou com o trabalho, né? Então, tipo, nossa, não vai ter mais o que eu fazer. Não, hoje a pessoa que talvez trabalharia acendendo os postes, hoje trabalha no caminhão da companhia elétrica fazendo a manutenção. Então, é uma adaptação. Então, a gente tem que estar passando por um momento de adaptação do consumo de internet, do consumo ali de dados que a gente tem no nosso dia a dia. Então, acho que as pessoas têm que estar de mente aberta para se adaptar. E aí as pessoas vão ter resultado. Ô, Dona Maria, vamos bater um papo aqui, eu e a senhora. O negócio é o seguinte, falou de inteligência artificial, a gente está pensando o quê? Naqueles menininhos com carinha de nerd, o óculos, cabelinho amarradinho assim, as menininhas também tudo jovenzinha, de blazerzinho e tal. Não, 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 não. Pode ajudar a senhora, inclusive. Quando o Jobs falou sobre, por exemplo, colocar receita na... Procurar coisas no Google, né? Ah, eu quero ver tal coisa aqui. E a gente for procurar uma receita, quero uma torta de, sei lá, uma torta de soja. Aí você abre lá a receita. Aí tem um monte de ingredientes que tu não tem em casa. Aí você dá aquela tristeza, tipo, eu queria fazer uma torta, eu achava que eu tinha tudo, eu tinha soja, eu tinha farinha, então, mas faltou tal coisa. Agora não. Agora o tal do chefe GPT, você diz o que você tem, quanto tempo você tem, quais são os instrumentos na cozinha que você tem, e aí ele te dá a receita. Não é muito mais legal? Não dá para fazer isso? Fazer um teste ou não? Vamos fazer um teste ao vivo, então? Fazer um teste, vai lá. Carlinhos está aqui para a gente. Só para a senhora ver como a tal da inteligência artificial pode ajudar você no seu dia a dia. Chef GPT é o nome do site, e aí lá a primeira pergunta tem assim, Cris, quais ingredientes você tem? Selecione da lista ou digite qualquer ingrediente para adicionar. E aí a gente selecionou alguns ali. Então ali, o pessoal selecionou ovos, milho, cebola e batata. Não, não. Isso. Eu tenho isso na geladeira, eu abri e eu tenho isso. Como é que eu vou misturar batata com ovo, o que é que eu vou fazer com isso? Entendeu? E o que a gente tem de utensílios? O que você tem, Cris? Lá em casa tem fogão, tem forno, tem fritadeira sem óleo também, tem panela de pressão. Micro-ondas também tem. Panela de pressão, liquidificadora a gente tem em casa. É. Panela elétrica eu não tenho. É, não, eu acho que é isso aí. Processador eu tenho. Quanto tempo você tem para cozinhar, Cris? Olha, para comer... Isso é importante também, às vezes a receita deixa de molho durante 12 horas. Eu acho que toda receita você tem que ter pelo menos de 40 minutos para frente, uma hora. Uma hora, né? É, vou botar uma hora aí, então. Uma hora, então. Carlinhos, coloca uma hora para nós. 60 minutos aí para ver. 55 minutos. Tá bom, tá ótimo. Você é um bom cozinheiro, está perguntando para quem? Para mim ou para o Cris? Se for para mim, eu sou. Se for para o Cris, a gente vai ter que conversar. Não, não, não sou. Vamos intermediário, Diablo? Você é um cozinheiro intermediário? Não, eu sou iniciante total. Selecione o modo chefe, aí ele pergunta se você quer usar a melhor combinação de ingredientes da lista, e aí alguns não vão entrar, ou use todos aqueles ingredientes da lista, só para quem gosta de surpresa e tem estômago forte. Eu quero surpresa. Se ele misturar geleia de morango com batata com ovo. Se fosse para comer em casa, seria o modo gourmet. Mas como eu quero ver o negócio pegar fogo, eu quero assim, ó. Bota o modo tudo incluído, Carlinhos. Bota o modo tudo incluído, Carlinhos. Bota o modo tudo incluído para ver o que ele vai fazer. Agora ele vai gerar a sua receita. Vamos ver o que vai acontecer. Está gerando ali, ó. A Maria em casa está para desmaiar, igual ao da ambulância. Mas sabe o que eu gostei da inteligência... Não, agora nunca mais dificuldade para mexer no cardápio. Sabe o que eu gostei da inteligência artificial que vocês têm aqui, né, do Carlinhos? Porque você fala, ele interage, ele volta, né? E ele vai fazendo. A gente vai pondendo aqui. Essa não é tão artificial. Um, preste atenção, ó. Ó. Omelete de milho. Nossa, tempo de preparação, 45 minutos. Quatro ovos. Olha só. Uma lata de milho, uma cebola, duas batatas. Cozinha as batatas, depois bata os ovos e o milho no liquidificador, pique a cebola em cubos pequenos, refogue, misture os ovos e o milho lá, corte as batatas cozidas em rodelas e adicione a frigideira. Rapaz, isso deve ficar bom, hein? Olha só, vai para o forno. É uma torta omelete. Olha só. O ovo é a massa e a batata é meio que o recheio que eu... Gente! Eu não tenho que ligar também para a minha médica para saber o que eu tenho de macronutrientes e tal. Ele já está vendo ali embaixo também. Tem ali embaixo, olha ali, ó. Carboidrato. Ô, Carlinhos, abre de novo aí, ô, Carlinhos. Carlinhos, traz para a gente de novo essa... Pode abrir a receita embaixo. Olha ali, ó. Macronutrientes, calorias totais, carboidratos, proteínas e gorduras do lado. Ah, depois... Acho que deve ter uma tabelinha ali para o lado, né? Aham, para poder ver. Olha aí, utensílios de cozinha necessários. O forno, o liquidificador, a fritadeira. Se você tirar qualquer um desses elementos... Mudar a receita. Ah, eu não quero, não tenho liquidificador. Daí ele já vai fazer algo que você... Vai fazer outra coisa. Entendeu aí, Dona Maria? A gente está podendo na cozinha agora também. Meu tablet até caiu de emoção. É economia. Talvez você teria que o seguinte, ó. Virar o cartão para ir no mercado, né? Que a gente está esperando. Só posso ir no mercado, porque comprar aqui do lado é cara. Tem que ir no atacado. Aí você fica atacada em casa, porque não dá para ir no atacado. Então você pergunta para o chefe... Chefe GPT. O chefe GPT, o que dá para fazer com a água e a luz da geladeira? Porque é tudo que tem lá dentro. Ele vai responder. Se refresque com a sua água. E sente, chore. E fique tranquilo. Vai ter que realmente, né, dar um pulinho no mercado lá, pagar um pouquinho mais caro. Será que ele dá essa opção? Vai lá no mercado, uma passadinha lá. Mas, Jobs, a gente falou aqui de cozinha, né, culinária, enfim. Que outras profissões, falamos de advogados, que outras profissões e de quais maneiras podem ser afetadas de maneira positiva pela presença de uma tecnologia como essa? Praticamente todas as áreas você pode consultar, né? É que a gente muda o trabalho de a gente só perguntar, né, para a gente também analisar esses dados, né? Ou já vi já programador, programador então que está ali mexendo com o software, escrevendo linhas, várias linhas ali, às vezes repetem várias vezes o mesmo código, coloca lá, ele já faz todo o trabalho. Já vi redatores, né, o Cris até comentou esse caso de redatores, pessoal que trabalha com redes sociais, que fica trabalhando, eu trabalho com vários canais no YouTube. Então, a hora eu estou falando de empoderamento feminino, a hora eu estou falando de cartões e milhas de viagens. Então, para ficar trocando essa chavinha é difícil. Então, eu coloco no chat GPT, faço as perguntas certas, que isso é o mais importante, né? Você fazer as perguntas certas para o robô, né? Para o computador. E aí ele traz um norte para mim e a partir disso eu trabalho. Tem muita gente que dá um Ctrl-C, Ctrl-V ali e já está certo. Mas você vai vendo ali nas minúcias ali, às vezes ele é um pouco generalista. E aí eu acho que é o ponto que o humano entra. Que aí dá aquele toque de humano, fala assim, não, isso aqui não ficou muito legal, vou ajustar. Então, várias áreas podem ser beneficiadas com isso. Então, se você faz um trabalho sempre, quer montar uma planilha, você coloca lá, quer uma planilha para controle de gastos. E aí ele já te dá tudo prontinho. Ele é muito bom, assim. Então, Jobs, por exemplo, isso que fique claro, eu gostei muito legal, você tem que ter um conhecimento do que você quer. Por exemplo, então, não é alguém que não estudou direito que vai poder chegar lá e pedir algo. Eu posso ter uma informação específica. Agora, como advogado, eu posso usufruir disso porque eu sei o que eu quero perguntar, eu sei a jurisprudência específica. Sei se está certo ou errado. Sei se está certo ou errado. Então, por exemplo, esses dias eu estava vendo, olha, construa um jogo no chat, né? Aí estava o jogo do Mário lá. Só que quando você foi ver, o cara tinha que usar uma ferramenta super específica sobre a edição, tinha que conhecer sobre código. Ele pegou os códigos várias vezes, reviu, reviu, num olhar ele já viu que estava errado em onde mexer. Então, veio o quê? A pessoa vai ter que saber parametrizar, né? E algumas coisas eu ia te perguntar da nova geração que a gente tem que tomar um cuidado, é porque algumas coisas você não precisa de grande conhecimento, são os de busca. São aqueles que estão aprendendo, tipo os jovens, as crianças, porque aí o pai vai ter que ter uma seleção, os professores, para não tirar o senso crítico, porque se ele pedir para resumir um livro hoje, ele resume. Se ele pedir para resumir um trabalho, ele faz. Então, a grande preocupação hoje é saber como a escola vai se portar e como os pais vão fazer com o quê? Porque não vão poder prender os filhos, né? Porque, se for ver uma profissão agora, acho que ganha 200 mil por ano nos Estados Unidos quem mexe. Então, você não vai privar o seu filho de aprender a lidar. Agora o pai vai ter que estar atento para cuidar o senso crítico para fazer com que ele saiba, não é, Jobs? Isso que eu ia falar, Cris. Acho que o que mais vai ter valor nesse aprendizado vai ser o senso crítico. Porque o que a gente aprendia na escola, tipo, 2 mais 2, 3 mais... Aí o computador responde facilmente. Está ali, você coloca a pergunta, tudo que você perguntar para ele, ele vai responder, ele vai trazer uma resposta. Está certo ou errado? Aí você precisa de ter conhecimento para avaliar se aquilo está certo ou não. Então, acho que até na área de conhecimento, da escola, do aprendizado, vai ser muito mais senso crítico, né? Faça uma dissertação sobre um livro ou alguma coisa e aí você vai colocar suas impressões. Porque se eu colocar um resumo, o computador já faz. Você coloca ali o resumo, um livro, um X, ele já vai te trazer um resumo. Só que ele é muito generalista. Se você pegar, tipo, uma classe, tem 60, 30 alunos ali para fazer a mesma atividade. E aí, com o tempo, o professor vai ver e falar, está muito... Se você não faz as perguntas certas, você não pontua o jeito que você quer o resultado, ele vai ficar repetitivo. Ele vai buscar, ele só tem uma única base, que é o que foi acostumado, que foi ensinado para a máquina. Então, ele vai ficar generalista. Então, vai ficar automaticamente, alguns trabalhos vão começar a ficar iguais e o professor vai falar, opa, tem uma inteligência artificial aqui. Até os professores vão ter que se reinventar também na hora de avaliar. E tem ferramentas, inclusive, para detectar se há uso de inteligência artificial nas tarefas que são feitas, né? Porque agora, bom, praticamente todo mundo pode usar. É, eu acho que assim, por um lado, quando a gente tinha, por exemplo, no meu ensino, agora entrega um pouco da idade, tinha aquelas enciclopédias que você dava uma olhada para fazer um trabalho, aquele papel de almaço que você tinha que escrever. Como era o nome daquela? Era com B? Eu não participei da sua pele. Barça. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu não sou nessa época. Eu sou um pouquinho antes, né? Não, na verdade, eu usei uma inteligência artificial e pesquisei e sei que existe... Tem que ser história oral, né? Você sentava direto com a fonte, né? Para perguntar. Mas naquela época, era isso que tinha, a fonte que a gente tinha. Hoje a gente tem lá um trabalho que você pode colocar, quero saber a história, sei lá, da Austrália. E aí você vai ter toda a história ali. Olha, acho que a gente está mexendo um negócio aí também relacionado a mérito, né? Às vezes a gente aprendeu que quanto mais difícil, mais mérito a gente tem. Não é assim. Pode ser fácil, pode ser bom. O chat de EPT vem para facilitar a nossa vida e está tudo bem com isso. Você não vai ser menos médico, menos advogado, menos dona de casa porque perguntou uma coisa para uma máquina. Está tudo certo. E também não pode ser uma ferramenta só para a gente dar um desperto, né? Algo para a gente usar ali para diblar regras, enfim, isso também não pode acontecer. O que eu quero saber, Cris, é se o chat de EPT é melhor do que os seres humanos. Será que a gente descobre isso no próximo intervalo? Ah, eu quero saber. Inclusive, tem cinco coisas aqui, dentro de muitas, que você vai entender que você é melhor que o chat. É, você vai dizer assim, rapaz, é comigo aqui, eu mato no peito. Não mexe com a dona Maria, não mexe com o seu José, não mexe comigo. E se você tem alguma dúvida, a gente tem um especialista que é o Jobs, no DDD 12983150249 e ainda hoje tem um quadro do seu direito, né, Aninha? Tem sim, você pode mandar a sua interação. A gente está recebendo aqui através do WhatsApp a sua pergunta sobre licenças no trabalho. Licença maternidade, paternidade, licença premium, licença por causa de luto. Se você quer tirar dúvidas sobre atestado também, ah, tirei tantos dias de atestado, é o INSS, é a empresa que paga, ou enfim, não recebi, quantos dias eu posso ficar fora, posso ser demitido, todas essas dúvidas são mais do que bem-vindas, porque quem vai responder não sou eu, nem o chat GPT. Quem vai responder é o Guilherme, o doutor Guilherme já está aqui com a gente, está aqui no estúdio e ele vai responder a sua pergunta, ele é advogado especialista em direito do trabalho, está mais do que apto para responder todas as suas perguntas, combinado? Fechou então, hein? Um breve intervalo e a gente volta já. É isso aí, a gente já está de volta aqui com o Entre Família, eu, o Cris e o Jobs e o chat GPT, que está aqui entre nós, de alguma maneira, sempre aqui no carrinho, desaparecendo. Olha ali, ó. E você aí do outro lado, tirando suas dúvidas sobre licença e acompanhando esse bate-papo maravilhoso aqui para a gente entender qual que é o papel deste ser novo que apareceu e que agora parece que não vai embora nunca mais, não é isso, Jobs? Não, hoje em dia está aí já para a gente, as pessoas acham, está em todos os meios, as pessoas acham que é, ah, eu preciso só usar o chat GPT, que é a única inteligência artificial que está aí no momento? Não, tem, inclusive semana passada eu estava vendo que tem um usuário de WhatsApp, está ali com o seu WhatsApp, você pode interagir com o chat GPT também, você tem no banco, você vai fazer um pedido de comida, tem uma inteligência por trás ali, vai pedir o carro, tem uma inteligência por trás que já está perguntando automaticamente se você acha que está interagindo com alguém, está ali, já filtrando tudo, já para passar as informações correta se for necessário um atendente, nós temos aqui no Novo Tempo uma inteligência artificial que é a esperança que ela vai ser lançada por completo no final do ano, em uma data específica, ela já atua, eu vou te contar, ela trabalha, trabalha, tem que ver quantos, isso tudo os bíblicos ela envia, conversa com as pessoas e tal, e aí ela vai estar em sua totalidade no final do ano, aí uma surpresa muito bacana para os nossos telespectadores, aqui o pessoal já está trabalhando as ideias, trazendo, porque é uma coisa muito nova, exige também muito conhecimento e a turma da web aqui tem buscado muita pesquisa para fazer, porque é aí que eu vou dizer uma coisa para você, para lidar com pessoas a gente tem que tratar bem, não adianta você essa inteligência artificial ser artificial com você, a ideia é humanizar isso para que no que a gente precisa ser humano a gente seja melhor porque o que a gente precisa ser automático as coisas já funcionam, então eu acho que é essa junção, muito especial. E o que eu quero saber, gente, é o seguinte, o maior medo quando a gente fala de inteligência artificial, de robôs, de tudo, é que os filmes de ficção científica se realizem e a gente seja dominado pelas máquinas e aí a Ana não vai estar mais aqui, o Cris não vai estar mais aqui, ninguém vai estar mais aqui, a gente vai virar serviçal, isso vai acontecer, minha gente? Sabe que tem uma síndrome? É a síndrome da Skynet, para quem olhava o designador do futuro. Gente, olha só, as máquinas não são melhores do que nós, afinal elas foram criadas por nós, e a gente está ali para usá-las, elas são inteligentes, estão sendo criadas para facilitar a nossa vida, mas tem muitas coisas em que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, coisa que as máquinas não são, somos melhores do que a inteligência artificial. Com certeza. Vamos falar disso? Nós vamos listar só cinco aqui, para você ter noção, para se validar, é que você está no comando, você é uma máquina de Deus, tem essa criatividade toda. Na tela o Carlinhos vai mostrar para a gente, Aninha? Vamos embora, Carlinhos. O que a gente é melhor que o chat de EPT? Olha só, não possuo consciência, essas perguntas, a gente perguntou para ele, o chat de EPT, de que maneira os seres humanos são melhores do que você? E ele respondeu, e a primeira coisa que ele respondeu foi, eu não possuo consciência. Jobs, quando se trata de inteligência artificial e de inteligência humana, por que essa é uma diferença crucial? Porque a inteligência artificial ela é treinada, então ela está ali por trás de alguém, e sempre passando informação para ela, ela não avança além disso, então ela ainda não consegue ter um raciocínio do que está acontecendo ali para ela reagir, então não tem essa consciência. Ela vai te trazer informações e para ela é dados, se você olhar por trás da inteligência artificial, ela vai ter só números sendo processados e te trazendo informações, é que a gente aqui está tendo o resultado que a gente espera, então não tem essa consciência do que está acontecendo. Então é esse momento que eu falei lá, a gente tem que revisar, a gente tem que olhar o que a gente quer, se é o resultado que a gente espera, é essa consciência que ainda falta, ela é uma inteligência treinada, tem uma inteligência que está falando por trás ali, um ser humano que programou para ela trabalhar daquele jeito, mas para atender é um público gigantesco, então não é o único, não é igual ao nosso papo que a gente está conversando aqui, que eu trago o contexto da minha vida, o contexto das pessoas que estão em casa, que se identificam, não, se fosse o chat de EPT conversando com vocês, eu falo assim, não tenho consciência, e é isso, acabou. Eu acho interessante, não sei se você já passou por isso, você vai mandar uma mensagem para uma telefonia, alguma coisa assim, você está aqui, não, por aqui já, você está doido para falar com o ser humano para descascar e você é atendido por um robô, não adianta você discutir com ele, ele não vai ficar ofendido, ele não vai ficar magoado, não vai ficar triste, não vai ficar constrangido, ele não tem emoções. Se você ver aqui, a opção 5, e aí coloca a opção 5, ele não entendeu, volte para a opção 1, não, aí eu digo assim, para você que trabalha nessas empresas, dá uma melhoradinha. Nem J, teve tanto paciência. E outra, eu fui sincero agora como o chat está sendo aqui nessa tab, que ele é mais sincero que muita gente também, vamos acalhar que o chat aqui está sendo bem verdadeiro. Mas ela não tem sentimento, não tem emoção, não tem essa coisa de ser vivo, certo e errado. Ele tem uma pesquisa, mas até o contexto que a inteligência tem por trás, é as pesquisas que ela faz na própria internet, das informações que estão na internet. Então, teve uma polêmica um tempo atrás que a própria inteligência artificial pode gerar imagens, tanto que você pode colocar a abertura de câmera, o enquadramento, a paisagem que você quer, quem que esteja na frente, só que ela pega várias informações, entende aquilo, compila essas informações e gera imagem. E aí, de quem que é a imagem? Porque ela não criou nada, então ela participou, foi pegando de um contexto de outras imagens para criar aquilo. Por isso que ela não tem uma consciência, ela não forma mais aquilo e nunca mais ela vai criar uma igual, porque ela não entendeu, ela fez uma sequência numérica que gerou um resultado. Então, essa é a consciência que falta para ela. A discussão sobre direitos autorais e tudo vai muito profunda durante os próximos anos para acompanhar, porque o problema ou solução chega primeiro, a legislação e tudo chega depois. É igual faculdade, não sei se vocês tiveram essa sensação quando vocês estavam na graduação. no estágio, a gente está sempre mais adiantado, porque é a vida acontecendo. Aí você chega na faculdade, o professor está lá, fala de jornalismo, tá? Põe dois pontos, barra, barra, dois pontos, barra, barra, e eu fazendo jornal de rádio às seis da manhã, aonde que as quatro ia estar dois pontos, barra, barra, não tem como, você só vai. É verdade, sei o que você falou, nem vou entrar em detalhes aqui nessa questão do que tem lá e na vida real. Uma das coisas, eu acho que é oportunidade que a gente vai ter é de modificar o nosso ensino. E graças a Deus o que tem é bom, a gente tem que sempre agradecer, né, por que tem, tá aí, mas agora a oportunidade é inclusive de atender de forma personalizada mais cada aluno, porque cada aluno tem uma necessidade diferente. E quem sabe a inteligência artificial não consiga poder ver falhas específicas de cada um, porque aí você facilita a vida de um professor que tem 40 alunos. Imagina ele podendo saber o que está digitando, o que está pesquisando, as dificuldades que tem e dando para o professor esses dados de como ele parametrizar algo que você vai ver, fazer aquela leitura. E ninguém nunca vai substituir o professor. A tecnologia vai ajudar esse professor a fazer com que ele possa dedicar mais na questão humana de entender, por exemplo, o perfil de um aluno, por exemplo. Mas o chat está por aqui, ele sendo sincero, tem um segundo ponto que está chegando do que o senhor humano está melhorando. O chat de APT sincerão hoje, ele também não é melhor que a gente, porque ele diz não tenho experiência direta do mundo, inclusive tem limitação aí de ano, se você fizer algumas perguntas mais recentes, ele não sabe responder. Não, se você perguntar, pergunta lá, quem foi o primeiro presidente do Brasil, ele não vai saber, ele já vai perder já, porque ele não vai, ele tem um histórico, acho que são, acho que 2014, alguma coisa, para cá, que ele está indexado com as informações, então é uma base pequena, eles estão aprimorando isso, foi a primeira questão. Acho que só vai até setembro de 2021, não é isso? É, ela só vai até, é que eles estão aprimorando, então tem a versão 4, que já é um pouco mais aprimorada, até mesmo nas respostas muito mais personalizada, então ele tem uma base, ele está trabalhando, mas ainda assim, a gente pensa, tipo, a internet é um mundo sem fim de informação, não, mas tem um limitado ali, porque a gente alimenta a internet dia a dia, se você pedir até informação de um acontecimento muito rápido, ele talvez nem esteja ainda por dentro ali, ele vai pesquisar na internet para te trazer um resultado que não seja muito preciso, então é a base que ele está seguindo, é o que foi programado para ele, e muitas vezes não atende a nossa resposta. Muito bem, vamos a mais um pontinho na tela então? O que tem mais aí, chat? Vamos lá, não tenho criatividade inata. Então agora eu não entendi, Jobs, porque parece que se eu pergunto, ele cria para mim, estava explicando, por exemplo, acho que era no intervalo, o que dá para fazer enquanto social media, você tem responsabilidade sobre várias contas, você pode pedir ao chat GPT que te auxilie criando uma grade de conteúdo, mas ele não está criando, eu não, então a gente acha que é o próprio chat GPT que é muito inteligente, nossa como ele é criativo, ele me trouxe todos os resultados que eu queria aqui e tal, mas na verdade eu passei informações para ele, para ele entender o contexto que eu estava precisando, e ele achar aquelas informações, o que eu ganhei com isso? o tempo de ficar buscando todas as informações, compilar e trazer o meu resultado, ele já trouxe isso para mim, então quando eu estou fazendo a pesquisa no chat GPT, o que eu faço? Eu coloco lá, não inicie nenhuma tarefa agora, receba somente as informações, e aí eu começo a colocar. porque ele é fechadinho, você pode ver ele fazer, ele já vai que eu estou fazendo, estou procurando, calma moço, eu sou isso muito parecido, ele responde educadamente, tudo bem, eu aguardo as informações, e aí eu coloco, assuma a personalidade de um social media, você trabalha para um influencer que fala de tecnologia, e hoje você pode pegar as principais informações, e cria uma grade de cinco dias, e aí ele pega as informações, traz para mim, aí eu vejo aquela que eu mais gosto, então siga com o item cinco, aí ele traz as informações, aí eu falo, agora cria o post do formato Reels, ele traz exatamente o jeito que eu quero, é o jeito que você pergunta para a máquina que ele vai te trazer, e agora, com essa atualização que teve semana passada, ele está começando a criar histórico, então ele sabe que eu, Jobs, trabalho com redes sociais, então ele já vai começar a acostumar com as perguntas que eu faço, vai criando esse histórico, por exemplo, o Chris falou que fez pesquisas bíblicas, então toda vez que ele fala assim, estou sem criatividade, me traga uma ideia de post, talvez ele já traga alguma coisa bíblica, porque ele fala, esse daqui ele tem esse histórico de pesquisa, então eu vou trazer esse resultado para ele. Jobs, quando eu vou, por exemplo, num site de uma imobiliária, ele pede para que eu faça filtros, ou seja, ele pergunta quantos quartos eu quero a casa, qual é o bairro, qual é a cidade, se tem quantos dormitórios, quantas garagens, se mora perto, se você quer condomínio e tal, e aí depois que eu faço esse filtro, ele vai me mostrar, ou seja, ele segue parâmetros que eu coloco, disse que na base dela ela tem bilhões de parâmetros para você poder buscar, então isso que você está falando sobre a questão da inteligência, na verdade são parâmetros já pré-formados, no qual eu vou acabando, colocando filtros diante da minha narrativa, o que ele difere de outro é que ele consegue fazer uma junção inteligente dessa questão do texto, por exemplo, da narrativa que eu quero, dentre tanto, todas as coisas, cálculos, imagens e tal, então seria uma base muito formada e uma inteligência, um algoritmo que lê muitos padrões, é isso? Sim, mas você tem que entender o padrão, como se fosse o idioma que você está falando com a máquina ali, que são os scripts, então se você quer pesquisar sobre redes sociais, tem os scripts do jeito que você vai perguntar certinho, eu até lembro uma história que minha mãe pesquisava na internet, colocava senhor, Google, não precisa falar para minha mãe, mãe não precisa falar isso, coloca só o termo, hoje é o contrário, a gente está com o GTPT, você tem que passar a informação para ele, então eu sou até cordial, quando eu estou pesquisando lá, não faça nada, estou te passando informações, e ele aguarda, eu alimento ele com informações que ele quer, e aí ele executa o script que eu quero para buscar o resultado. A gente tem mais dois tópicos aqui, um deles, Yasmin, a gente já falou, então não possua emoções, a gente já comentou, e eu queria pular para o próximo que também é bem interessante, não tenho opiniões pessoais, ele dá informação, mas ele não está dizendo eu penso assim, eu penso assado. Não, muita gente pergunta, posição política do chat PT, religião, aí ele vai falar, não, não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, porque ele vai ser, vai pesquisar em todas as bases, então tipo, vai perguntar qual é a sua opinião política, nossa, todas, porque eu vou pesquisar em tudo, se você é do partido A, partido B, C, eu vou pesquisar nos dois para te trazer o resultado, então não tem como ele ter uma opinião formada, porque é o certo, o que é o errado, por isso que eu falei, você sempre tem que ter o lado humano para entender se aquilo é certo mesmo, então se eu trazer o resultado, eu falo, opa, vamos avaliar isso aí. Cris, a sensação que eu tenho é de que quanto mais as máquinas chegam e assumem os trabalhos de máquina, mais espaço sobra para a gente fazer o nosso trabalho de humano, então se eu tiro, por exemplo, a necessidade de fazer a conta na mão e dou para a calculadora, eu posso pensar em outras coisas, porque a calculadora está fazendo as contas ali para mim, minha cabeça já não está mais ocupada com aquilo, então o que sobra, na verdade é muito o que sobra de trabalho realmente humano a ser feito quando uma máquina como essa chega, por exemplo, eu não consigo imaginar uma máquina fazendo aconselhamento, eu não consigo imaginar uma máquina atendendo, sendo pastor, sendo psicóloga. Eu acho que vai ser muito mais valorizado isso, o tete a tete, sabe, ou a proximidade, você vai ser um conselheiro, exatamente para isso que você falou, de poupar o seu tempo, você vai usar a ferramenta a seu favor e acho que você vai ter muito mais proximidade, vai ter mais tempo para fazer as outras coisas, o tempo que você gastaria na frente do computador fazendo uma determinada tarefa, você pode utilizar a inteligência artificial e sobrar mais tempo, por exemplo, para você ficar com seu filho. Até em sala de aula, por exemplo, se a discussão não é mais escreva a resenha assim assado do livro que o chat pode fazer o resumo, mas em cima de algum ponto específico que exija senso crítico, que exija opinião, que exija consciência, a máquina não pode fazer isso. desenhar esse contexto. Agora, o que eu acho, por exemplo, a calculadora para quem está aumentou, ele está fazendo um negócio, montou um mercadinho, é ótima, só que esse adulto teve tempo de fazer conta na mão. Então, por exemplo, eu acho que o filho vai ter que ter tempo de trabalhar essas contas porque a matemática dentro da mente da pessoa é importante. Sim. Tem que saber o que tem. É, por isso que em algum momento não era legal ter a tabuada. Agora, tinha gente que colocava a tabuada no lápis, colocava na borracha, vão ter sempre pessoas que vão querer pulsar. Essa semana eu vim no biscoito. Então... Se o professor encostar, você bota o biscoito na boca e acabou. Agora, vai falar se essa tecnologia não é boa. Para quem usa hoje Power BI, para as contas, as grandes empresas tomam decisões mais rápidas. Mas lá atrás tiveram oportunidade de fazer conta na mão. Hoje eu nem lembro como é que corta algumas coisas, dividir, tem que... Olha, tem uma coisa que a gente não lembra mais. Esses dias eu estava ensinando meu filho, como é que corta isso aqui, empresta para quem mesmo? Multiplica uma fração. Presta para ele. Faça esse... Multiplica uma fração. Então, algumas coisas a gente não lembra mais. Mas como isso foi necessário para formar a gente? Então, eu acredito que a gente está num momento que a tecnologia vai ajudar, que as escolas vão sim achar o melhor caminho. Não tem como retroceder, o mundo não vai parar. Eu acho que o Elon Musk até pediu um tempinho que não vai rolar, né? Acho que a Adobe deu uma risadinha, o Google também, né? Porque o investimento com tecnologia cresceu, acho que muito. Só a OpenI, que inclusive não, ela não tem fins lucrativos, acaba tendo... Sim. Ele até participou do comitê uma época, recebeu muito dinheiro porque estão vendo no futuro usando essa tecnologia. Eu creio que a gente vai demorar um pouquinho agora para se organizar, mas depois as coisas vão entrar no eixo novamente, né? Mas está em todas as áreas, né, Cris? Hoje você tem software de edição de vídeo que utiliza inteligência artificial. Inclusive, um eu utilizo, às vezes eu jogo lá o texto e é aqueles pontos que não tem áudio que eu gastaria um tempo ali cortando, só roda o script e ele corta tudo para mim e deixa sem nenhum espaço ali que não tem fala. Ele já limpa para mim, já deixa tudo certinho. Então já poupa o tempo de fazer o meu trabalho usando a tecnologia. Maquiagem, maquiagem. Eu mesmo não tenho, aqui é um novo tempo para maquiar. Até falei para as meninas, agora como elas têm um olhar artístico, elas não têm que entender de palheta, palheta digital, porque eu não sei me maquiar digitalmente também. Mas você vê que você coloca assim, blur, ele arruma, arrumando... Ah, depois eu quero ver seu decim. O bonequinho do Chris. E funciona, se focando o fundo, você teria que trocar uma lente, você não precisa mais. Então o custo de você ter isso e tal. Agora, você vai ter que entender de maquiagem, entender de câmeras. Claro. Mas o quanto tempo que você vai economizar, isso também democratiza, porque talvez algumas pessoas não teriam recursos para ter uma equipe inteira de vídeo. E hoje você vê bons materiais na internet de pessoas que tiveram acesso. Primeiro, a uma internet que você pode falar, um celular que está vindo com melhor tecnologia e você consegue entregar um bom conteúdo sendo uma equipe de um homem só. Sabe uma tecnologia que me ajuda muito no meu dia a dia, trabalhando com audiovisual, é uma que limpa o áudio. Então, às vezes, você está gravando numa externa, você está numa rua, um ambiente... Aqui a gente está num ambiente totalmente calmo, controlado, o áudio está perfeito, a dona de casa está me ouvindo muito bem. Mas se a gente estivesse numa rua, aí passa ônibus, pessoa gritando, correndo, e você grava aquele áudio, aí você fala, nossa, perdi o áudio. Aí você passa na inteligência artificial, limpa tudo. A gente vai falar o nome desse aí não, para nós não. Esse foi o maior susto, eu participei da versão beta dele na Adobe, né? É, da Adobe. Aí o seguinte, antigamente você só limpava o áudio, só para você entender, porque você tinha que ter um bom microfone capsulado, daqueles mais caros, para que a voz tivesse um peso. Sabe o que essa tecnologia fez? Ela limpou e ela fez a recomposição do peso da voz. Ela deu peso para um celular. Para você hoje pegar um microfone médio de condensador, você diz assim, será que foi feito no microfone profissional ou não fez no celular? Porque ele tira os carros do fundo. Você acredita? Rapaz. Eu mostrei para o Abinal, que é o nosso locutor daqui, e ele colocou no celular, porque a gente disse, olha, Cris, eu não estou em casa, mas eu posso gravar um off do celular. Não, você está vendo aí desse lado que esse assunto não tem fim, né? Eu estou até desconfiando que o Cris está sem ponto, porque de tantas vezes que a Yasmin já pediu para a gente encerrar o assunto. A Yasmin está falando aqui, sério? E ela pedindo para a gente encerrar. Não dessa vez eu estou te ouvindo. Ah, aqui, olha. Estou brincando, estou brincando. Foi ambação, hein? Olha, Jobs, você aqui quer continuar conversando sobre isso, acompanhando seus conteúdos, é só seguir você nas redes sociais, fala para o pessoal de casa, vai estar na tela também. Claro, quem quiser, pode me seguir lá no Instagram, jobs.fernando, tem dicas de tecnologia, dicas de finanças, é só me seguir lá, pode mandar mensagem com sua dúvida também que eu resolvo. Bom demais, se for dúvida relacionada às finanças, como ele falou, pode mandar também, ele é ótimo para ensinar a economizar, inclusive tem várias tecnologias que podem ajudar você a controlar melhor o seu dinheiro. Às vezes até o chat de PT pode ajudar você a não entrar em dívida, menina, e não precisar participar de um renegocia, igual o Lucas falou ali mais cedo, o mutirão, esse vai ser o último, né? Vamos combinar aqui, eu e você, nosso último mutirão de negociação de dívidas, ano que vem a gente não vai ter dívidas. Verdade, e não faça isso como a segunda, vou começar na segunda. A segunda. Olha, e muito em breve quem vai te atender, às vezes para renegociar, regonir, 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 hoje está bom, hein? Não sei o que aconteceu hoje, porque eu não tomei o meu suco. Mas vai ser o chat, vai dizer assim, aí, minha senhora, vai dar um jeito de pagar? Vamos lá, então. Estou aqui em 60 vezes, estou facinho, facinho. Olha só, aqui no Novo Tempo a gente já conversou, agora um pouquinho, né, Cris, sobre a esperança, é a nossa inteligência artificial, e é assim, você pode mandar mensagem para a gente, só que lá não tem só a inteligência artificial atendendo, justamente porque a gente sabe que quando a gente quer abrir o coração, a gente quer que seja um outro ser humano do outro lado. Isso é muito legal. Mas, Cris, eu quero entender um pouquinho mais. Calma, que a gente fez um VT, foram pessoas muito especiais que fizeram esse VT para você, para você entender um pouquinho mais da nossa Escola Bíblica Digital. Pode rodar. Você precisa conversar com alguém? Saiba que existe uma equipe da Novo Tempo à disposição para te ouvir, te acolher e conversar com você. Você pode salvar nosso contato e mandar mensagem entre família no nosso WhatsApp. O número é 129-8244-4555 ou acessar o link novotempo.com barra entre família e também vai te levar para o nosso WhatsApp. Você não está sozinho. Conte conosco. Você não está sozinho, você pode conversar com a gente. A gente aqui do outro lado, seres humanos como você, dispostos a ler sua mensagem, ouvir seu áudio, de maneira que você pode abrir seu coração e saber que é um ser humano aqui que vai estar conectado com você. Qual é o WhatsApp, Cris? 12-9-8244-4555. 12-9-8244-4555. Manda a sua mensagem. Está aí. Fácil, fácil. Mandou ali. Depois o pessoal vai entrar em contato com você, vai trocar uma ideia e depois vai ter um ser humaninho muito especial para te ouvir. E outra, quer falar sobre família, tem problemas no casamento, tem problemas aí, acha que está com depressão, precisa alguém para te ouvir? Olha, a gente está aqui para justamente, foi uma dor aqui da Novo Tempo há muito tempo, e agora a gente tem uma equipe especializada para realmente falar e ouvir você, trocar uma ideia, te mandar para especialista, te dar uma direção. A Novo Tempo está aqui para falar com você. São as atendentes da esperança, você não pode deixar de conversar com a gente, não fica aí sofrendo sozinho, porque você não está sozinho. Temos um canal aberto aqui entre nós desse lado e você aí que está precisando de ajuda. E olha só, não sai daí não, porque ainda tem Entre Família para rolar aqui, no próximo bloco você vai poder tirar dúvidas com o advogado trabalhista sobre licenças, licença maternidade, licença paternidade, licença por causa de luto, se tirou atestado, tudo você vai poder tirar dúvidas dentro de quatro minutos depois do intervalo. Já estamos de volta aqui no Entre Família e hoje você já viu, foi coisa aqui nesse programa, hein? A gente já falou sobre negociação de dívidas, já comentamos um pedido de casamento inusitado, tivemos dois blocos conversando com você sobre esse tal de chat GPT, se seu coração estava apertado, agora não precisa estar mais. Se você chegou agora aqui no programa, depois corre lá no YouTube, volta um pouquinho ou acompanha no nosso canal, arroba Entre Família NT, que você vai ver lá todos os nossos programas, inclusive o de hoje, para você poder conferir. Mas nesse papo sobre robô, inteligência artificial, aqui e ali, fica um lembrete para mim e para você. Seja lá o tanto que a gente conviva com máquinas, eu e você não somos máquinas e não fomos criados por Deus como máquinas. Você e eu fomos criados com livre-arbítrio, fomos criados com emoções, a imagem e semelhança dele. Infelizmente, o pecado afetou essas emoções. A gente hoje sente coisas que nos deixam muito aflitos, deprimidos, angustiados, podemos desenvolver doenças relacionadas às emoções, a gente pode ter uma ansiedade muito exagerada, pode entrar em depressão, pode ter transtorno de pânico, pode ter toque, pensamentos obsessivos e às vezes é tão difícil de lidar com elas que tudo o que a gente queria era ser um robô. Mas não, essa não é a solução. A solução é você procurar ajuda. Sou eu procurar ajuda e sim, temos especialistas e pessoas que estudaram e que podem nos ajudar a lidar com essas emoções que às vezes são tão complexas. Uma dessas especialistas escreveu este guia aqui. A doutora Rosana Alves, que é neurocientista e tem diversos pós-doutorados na área, compilou alguns dos conhecimentos dela de maneira que eu e você, que somos um pouquinho mais leigos, a gente pode entender. A revista Sentimentos vai de graça até você e nela a gente estuda um pouco sobre a ciência do existir. Você vai conferir que Deus se importa com você, saber quais meios Deus usa para te curar, vai saber alguns fatores para entender como lidar com o transtorno emocional ligado à ansiedade e saber que depressão tem cura sim, depressão tem tratamento, conhecer alguns dos tratamentos mais indicados, aqui também fala de toque, fala de pânico, tudo que a gente conhece muito bem como problema, mas às vezes não conhece nenhuma solução. Está aqui nesse guia que vai gratuitamente até você. Ai, Ana, eu quero, você está falando aí fazendo a maior propaganda, eu quero, como é que eu faço para ter? É muito fácil, você pode mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, ddd129824444449. Nesse número, você consegue mandar uma mensagem para a gente e as nossas atendentes vão te responder, você vai preencher um cadastro e a partir desse cadastro com seu nome, seu telefone, seu endereço, essa revista vai de graça até você. Você também pode entrar em contato com a gente através do telefone, ddd12 também, 21 27 31 21 ou ainda através do site, aponta o seu celular para cá, para esse QR Code que vai te jogar no site da Escola Bíblica, lá você também preenche um cadastro e essa revista vai de graça até você porque ela já foi paga pelos Anjos da Esperança. E agora, gente, conforme prometido, finalmente chegou a hora da gente receber um advogado aqui na sua sala. Ele já está por aqui e você vai conferir agora o quadro Seu Direito. Muito bem, eu acho que dessa nova plástica do Entre Família é uma das vinhetas mais bonitas aqui. Até bebeu um golin para engolir só o peso da vinheta. Vinheta, um vinheta, um vinheta, um vinheta, um vinheta, um vinheta, um vinheta. Não é só o Dori que curtiu aqui, mas uma benção. E hoje, como prometido para você ir de casa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas licenças. E aí? Olha, tire a licença maternidade quanto tempo tem? Verdade que agora tem licença também para o homem? Eu vi isso só na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil funciona. A Aninha colocou uma dúvida anterior. Será que quando a pessoa está doente e volta, ela pode ser demitida em qualquer dia? A gente está aqui servindo a você, que é funcionário, e a você também que tem sua empresa e tudo mais. Muitas pessoas já mandaram para a gente, já ouvimos essa dor e agora estamos recebendo com muito carinho aqui o Guilherme Montoro, doutor especialista em Direito Trabalhista, ele que já esteve aqui em outras ocasiões e nos dá o prazer da sua presença. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Família, agora nessa nova casa. Muito bonita a nova casa. Muito bonita mesmo. Obrigado pelo convite, agradeço e fico à disposição de vocês sempre, é um prazer. Olha só, Cris, de certa maneira, a gente nem tinha pensado em relacionar os assuntos, mas não deixam de estar relacionados, porque as licenças existem quanto o direito do trabalhador, que não é uma máquina, porque às vezes a gente vai precisar faltar o trabalho. Você vai ter um filho, vai precisar de licença, você vai para o médico, vai precisar de uma folga, você vai, enfim, perder um, infelizmente perder um parente, um pai, uma mãe, a lei prevê direito de que você se ausente, porque a gente precisa, muitas vezes, se ausentar do trabalho, né? Isso precisa ser feito sem que o trabalho, o emprego ali daquele funcionário esteja em risco, sem que ele sinta, nossa, faltei, vamos me demitir. Existe toda uma legislação para isso. E as perguntas, eu acho que tem algumas perguntas bem cabeludas aqui. É? É. Mas ainda bem que não sou eu advogada hoje. Não sou eu que respondo. Esse é o segredo. E quem traz as perguntas para a gente é o Carlinhos. Seja apresentado aqui o nosso amigo Carlinhos, o nosso amigo Pelão, que coloca as perguntas do pessoal de casa aqui na tela. Olá, está chegando primeiro aqui a Eunice. Seja bem-vinda. Eunice Macedo. Ela diz o seguinte, doutor, eu tenho uma dúvida sobre o direito de férias. Se eu estiver trabalhando em uma empresa há menos de um ano, tenho direito a algum tipo de férias, não chegou o tempo de fechar, né? Os 365 dias, assim. Mesmo assim, tem gente que fala, né? Acho que completou o dia, já pode tirar férias, né? Por favor. Não é bem assim. Mas como é que funciona, doutor? Exato, não é bem assim. As férias, a gente tem o período concessivo, não, o período aquisitivo, que são os 12 meses, e o período concessivo, que são os 12 meses seguintes. Antes de completar um ano, no caso da telespectadora, não há o direito de usufruir das férias. Ela tem direito a férias, claro, que ela foi adquirindo mensalmente um 12 avos, então, numa hipótese de ser desligada da empresa, pedir demissão, ela tem direito a receber aquela proporção. Agora, tirar as férias, usufruir das férias, aí realmente é só a partir do segundo ano de trabalho e aí ela vai alinhar isso com o empregador para tirar as férias. Então, menos de um ano, não. E em caso de férias coletivas que aconteçam antes desse um ano dela se concluir, a empresa obriga a tirar, como que pode ser feita a negociação? Não, ótima pergunta. No caso de férias coletivas, como é que funciona? Ela tira o que ela tem, se o setor dela for, né, abrangido pelo aquele setor das férias coletivas ou a empresa inteira, porque também pode ser o setor ou a empresa inteira. Ela tira na proporção dos dias que ela adquiriu e zera a contagem. Então, aqueles 12 meses começam a contar novamente. É uma hipótese. Então, ela tinha só 10 meses de empresa, então ela tinha X dias ali adquiridos, entrou as férias coletivas, ela vai ter aquele período referente àqueles 10 meses que ela adquiriu e ela retornando das férias coletivas, então inicia aquela contagem de 12 meses desde o início. Se as férias que a empresa conceder coletivas foram maiores, o prazo foi maior do que aquele que ela tinha de direito, vamos imaginar que ela tinha direito já há 20 dias pela proporcionalidade de tempo trabalhado. Mas ela acabou recebendo 30, ela se deu bem, aí ela saiu no lucro, digamos assim, porque aí ela vai ficar os 30 dias retornando, inicia a contagem dos 12 meses dela ali a partir daquele momento. Muito bom, hein, Cris? Já começamos aqui, falando do assunto sensível para mim e para você, chamado férias, que a gente já volta dela sonhando com a próxima, férias é um negócio que a gente ama. Mexe com as emoções. Mas o que será que vem mais aí no Carlinhos? A Camila Albuquerque, olá, meu nome é Camila, trabalho em uma startup, estou pensando em pedir uma licença não remunerada para estudar. Em quais situações posso solicitar essa licença e quais seriam as implicações no meu contrato de trabalho? Perfeito. Bom, uma das hipóteses que a gente tem de licença não remunerada é justamente para a realização de cursos de qualificação. Normalmente, o que a gente costuma ver são cursos de qualificação que são disponibilizados pelo próprio empregador. E aí é ajustado com o empregado licenças que podem ir de dois até cinco meses não remuneradas para a realização desses cursos. Nesse caso da Camila, aparentemente, não é um curso do empregador, ela está dizendo que ela pretende solicitar essa licença. Se ela alinhar isso com o empregador, é plenamente possível, sem problema algum e sem nenhum impacto para o contrato de trabalho. Fica suspenso o contrato naquele período, retornou do curso, retoma o contrato a partir dali. Em resumo, a Camila tem dinheiro, porque ficar três meses sem receber, o que você faria? Pois é. O curso que você ia fazer, Aninha? De como ganhar dinheiro. É por isso que é tão raro a gente ver esse tipo de licença. Sem salário, olha, parabéns pela organização financeira da Camila. Eu queria só voltar na questão das férias para uma pergunta que eu queria tirar dúvida da Ana. A empresa determina quando as férias acontecem ou o empregador pode escolher quando ele quer tirar férias? A empresa determina. O que a gente costuma ver é um comum acordo, mas o que a lei prevê é que essa decisão é da empresa. Ela só tem que realmente observar aquele prazo dos 12 meses, o segundo período de 12 meses. Ela tem que observar aquele prazo. Se ela não observar aquele prazo, aí se vence, completa os dois anos, aí a empresa tem uma penalidade, que ela tem que pagar essas férias em dobro. Mas é a empresa que define. Ficou claro. Ficou claro. Ficou claro. Tem mais perguntas então. Carlinhos na tela trazendo pra gente agora a Vanilze. Vanilze. Ela fala o seguinte. Boa tarde. E aí, Ivan? Tudo tranquilo com você? O que você quer saber? Pergunta aqui pro chat. Brincadeira. Gostaria de saber se um atestado de acompanhante de idosos somente justifica e não abona? É isso mesmo? O que seria um atestado de acompanhante de idosos primeiro, né? Se levou algum idoso pai e a mãe na consulta? Alguma coisa assim? Provavelmente é essa a hipótese. O que a gente costuma ver normalmente é o atestado do pai que levou um filho menor. Pra esse, a gente tem algumas previsões. É que eu tenho a regra geral e eu tenho convenções coletivas que elas se aplicam a determinadas categorias e também tenho regulamentos internos de empresas que às vezes prevêm de maneira diferente. Não temos previsão na lei a respeito de um acompanhamento de idoso. Creio eu que tenha algumas exceções se eu comprovar que aquele idoso vive sob a minha dependência e necessita dos meus cuidados efetivamente, aí pode ser que tenha a possibilidade de abono, mas como regra geral, não. É engraçado porque isso casa com o que a gente estava falando mais cedo. As situações acontecem e a lei vem depois. Ela acompanha depois a situação que começou. Então, a gente vê uma população cada vez mais velha, a gente tem idosos cuidando de idosos, então é difícil ainda falar assim, ah, não, não pode. Até a própria empresa, se for humanizada, vai ter ali o olhar mais carinhoso para esse tipo de situação que é tão nova, né? Eu teria que perguntar para o doutor, por exemplo, o que ampara essa questão do menor é tipo um estatuto da criança que tem, ou só a questão tipo, ele tem o dever legal de prover para essa criança segurança e tal, porque o idoso tem um estatuto da pessoa idosa. Mas então não seria a mesma coisa? Qual a jurisprudência da criança, doutor? Para o pai poder acompanhar a criança, a própria legislação trabalhista mesmo. Ela prevê dentro da própria legislação trabalhista está prevista a possibilidade do pai acompanhar o seu filho em consultas. Se eu não me engano, eu acho que é uma consulta por ano ele poderia se ausentar para acompanhar o filho. Eu queria perguntar, então, para a gente diferenciar de maneira clara o que é justificar e o que é abonar. Por que é importante justificar faltas mesmo que não abone? O que é abonar? Enfim, explica para a gente isso. Na verdade, na verdade, a lei fala em faltas justificadas, ausências justificadas e ausências não justificadas. Aquelas ausências que são justificadas, na verdade, elas são abonadas, elas não podem ser descontadas. E para ser considerada justificada, tem que estar no rol da legislação sobre uma daquelas hipóteses. Então, nesse caso, apesar de não serem sinônimos, a gente trataria como se fossem sinônimos. A falta justificada é aquela falta que é abonada, que não é descontada. Eu ia detalhar, então, no seguinte sentido. Eu fui ao médico e ele me deu um atestado de horas. Já deve ter acontecido isso. Ele não te dá o atestado do dia inteiro, mas ele te dá aquelas horas ali que você esteve com ele. Mas a empresa, de repente, não aceita aquele atestado de horas no sentido de você estava lá, então eu vou não deixar você devendo essas horas. Mas eu entendi que você estava fora por uma razão médica. Então, por exemplo, uma situação de demissão não poderia ser atestado que eu vivo faltando sem razão. Seria meio que essa diferença entre justificar e abonar. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. A gente falaria em declaração de horas, porque, na verdade, um empregado ir numa consulta médica não está no hall de hipóteses para a justificativa. É diferente se o médico der um atestado falando que o empregado tem que ficar afastado do trabalho por um dia, por dois dias ou mais. Quando eu só vou a uma consulta e trago uma declaração de horas, realmente, eu estou dizendo para o meu empregador o que eu estava fazendo, mas ele precisaria ter me autorizado a fazer isso. O empregado não pode falar eu tenho uma consulta, eu vou e trago uma declaração de horas e pronto. O empregador pode, inclusive, se ele for um pouco mais rígido, ele pode punir esse empregado que simplesmente vai a uma consulta e apenas traz depois uma declaração, porque a declaração não é suficiente para abonar aquela ausência, ainda que parcial. tá aí, gente, olha, tem muita coisa que você achava que era supimpa e não estava não, né? O povo está pensando que babado é bico, não é não. Nós tivemos aqui uma questão regional e também aqui uma expressão que faz uns 20 anos, supimpa, que você não ouviu também. Vamos na tela agora, de Carlos para Carlos. Carlos Ribeiro fala o seguinte, doutor, vou ser pai em breve, estou inseguro quanto ao tempo que terei com o meu bebê. Legal essa pergunta, hein? Quanto tempo de licença paternidade é garantido por lei? A empresa pode negar essa licença? Pergunta do Carlos. Vamos lá, muito interessante a pergunta do Carlos, porque ela tem uma série de outras questões envolvidas. Vamos para a regra geral. Tivemos uma alteração recente na legislação, era de apenas um dia a licença paternidade, tá? Foi ampliado com uma legislação nova que surgiu, que é o do programa Emprega Mais Mulher, trouxe para a licença paternidade um prazo maior de cinco dias. Se a empresa que o Carlos trabalha, ela aderir a um programa que a gente chama de programa da empresa cidadã, esse prazo pode ser aumentado em até 20 dias. Para até 20, né? De cinco para 20. O que é interessante é que nessa questão da licença paternidade, nós estamos vendo um incentivo muito grande, seja pelas novas previsões legais que estão surgindo, muito focadas, inclusive, na mulher, mas que geram justamente um reflexo para trazer a igualdade e está sendo fomentado, inclusive, e a gente já tem visto algumas empresas, aí de maneira espontânea, por enquanto, equiparando a licença paternidade ao da licença maternidade, dando aquele mesmo prazo que as mulheres têm para os homens. Mas a regra geral para o Carlos, a empresa não pode negar, no mínimo cinco dias ele tem direito à licença. Sobre as mulheres, doutor, o tal da licença maternidade, a gente está falando aí de quatro meses, não é isso? De licença? Regra geral 120, podendo ser de até 180. Tem aquele tal período de segurança, porque é um receio muito grande das mulheres. Ok, a gente vai te dar licença quando você voltar à rua. Como que a lei protege nessa situação? A lei, na verdade, ela não protege a questão da licença, ela protege a gestação como um todo. Então, a gente tem uma estabilidade para a gestante, que na verdade é uma estabilidade especial até, porque é uma estabilidade que quando foi prevista, ela não foi nem prevista para a mulher, ela foi prevista para o bebê. E essa estabilidade, ela vai desde a confirmação até cinco meses após o parto. É que normalmente coincide com o término da licença maternidade. Na prática, a gente vê que muitas mulheres, se ela tem um saldo de férias, então ela pede para emendar essas férias ao término da licença. Tem alguns casos que é necessário por alguma questão médica, pegam um atestado após o término da licença. Então, esses cinco meses pós o parto, eles acabam meio que finalizando junto com o retorno da empregada ao trabalho. Mas a previsão que a lei tem é de estabilidade até cinco meses após o parto. Então, nesse período, a empregada não pode ser dispensada. Olha, a gente tirou diversas dúvidas hoje, mas a sensação que eu tenho é de que o assunto só tinha começado que a gente não perguntou quase nada. Eu senti que até o chat não ia conseguir responder nada aqui, né? E eu fiquei com vontade, porque o chat, às vezes, ele, eu faço duas perguntinhas e não tenho mais vontade. Mas para o doutor, você vê que não adianta. Mas eu sei quem eu vou culpar. Hã? Quem? Eu corto meu pescoço, mas eu não digo quem eu vou culpar. Ficou conversando, ignorando a diretora de PT. Não, não, foi só eu, né? Foi só eu, foi só eu. A coceirinha que não foi pescoçada. Agora é o seguinte, vou fazer o seguinte agora, hein? Se você ficou com vontade, o doutor tem uma rede social bacana para você poder entrar lá, tirar suas dúvidas, um ótimo profissional nessa linha. É por isso que a gente... E presta serviço também para casos mais específicos que uma dúvida tirada assim no programa não consegue contemplar. Claro. Mas aí você vai lá e age na personalização, né, do trabalho, doutor? Sim, com certeza. E é até mais fácil de ser assertivo, né? Porque aí você vai entender o caso concreto mesmo. Doutor, você já está usando lá, doutor, um pouquinho ou não? O chat? Olha, o chat eu ainda não estou usando. A gente já usa bastante tecnologia, robô para captação de intimações do diário oficial, até às vezes algum tipo de template para ajudar no preenchimento de relatórios, sistemas, etc. Mas acho que é uma questão de tempo. Vamos começar a usar, com certeza. Muito bom, inteligência artificial ajudando aí no trabalho do doutor para ele ter mais tempo de atender você e responder a sua pergunta lá no Instagram, ó, arroba tms.adv, não é isso? Exatamente. Já vou dizendo logo que seja bem-vindo lá na rede social, que não é minha, mas eu sei que você vai ser muito bem-vindo por lá. O programa passou voando hoje, Cris. A gente vai para o intervalo agora? Intervalo do quê, Cristiano? Do quê? Não acredito que acabou. Já acabou. A gente vai ter que chamar o gatinho. Não, estou passado. Então, bora gatinho na tela, é o pulo do gato. Gente, o Cris está perdido nas contas. Estou favorado. Quantos blocos você acha que esse programa tem? A sensação que eu, aquela sensação que eu tinha, que você teve, eu tinha muito mais agora, você realmente passou rápido. E ainda tem um bloco, não teve um bloco. Não, gente, agora é hora de você comentar o que que teve aí nesse programa hoje em onde teve tantas coisas. Então, para fazer um carinho na diretora, 20 segundos do meu comentário, tá, diretora? Vou contar, hein? Você, Yasmin, vamos lá. Para mim é o seguinte, ó, mais uma tecnologia chegando, só que veio com bastante força. A ideia é você ouvir bastante e aprender para usar no dia a dia, tá? Para que você possa ser mais humano, mais carinhoso. Vai dar tudo certo. Hashtag acabou o meu comentário. Olha, Cris, meu comentário é aquilo que me veio de insight quando eu comentei com você que a sensação que eu tenho é de que a tecnologia vem cada vez mais que deixa espaço para a gente ser ser humano. Se a gente ficar brigando pelo direito de fazer o que a máquina faz, a gente está abrindo mão de algo que é só nosso, que é o direito de acolher, o direito de cuidar. Ninguém vai olhar seu filho como você, ninguém vai brincar com ele, chutar uma bola como você estava esse final de semana. Se a máquina tira de você o peso do trabalho que ela pode fazer e te deixa com o tempo para aquilo que é realmente essencial, então, para mim, eu sou super otimista com relação à tecnologia. Que venha com força. Bom demais. Bora lá. Vamos aprender, né? Vamos aprender bastante, se reinventar, na verdade, e amar por demais porque a gente ama você. Não tem máquina que ama você como a gente ama você. Bora, que aí eu vou puxar aqui para aquilo que a Novo Tempo faz. A gente está aqui usando tecnologia para pregar o Evangelho. Para salvar. E a gente usar inteligência artificial, usar a TV, usar o rádio, usar o gravador, usar a internet. O que mais vier que a gente puder usar, menina, a gente vai usar. Imagina uma tecnologia que atende muita gente que não dá vazão. Vai peneirando para levar você para a turma certa, para tocar o telefone na pessoa que vai resolver o seu problema. É isso aí. Olha que legal. Isso é ser inteligente. Isso é sensacional. E amanhã tem mais Entre Família. E amanhã a gente tem um convidado para lá de especial. Vou cantar só a musiquinha. Chora, Israel. Sério? Babilônia não é seu lugar. Diz que essa... Está cantando aqui, hein? E vem com história, hein? Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.